Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacarei, a TV Pública da cidade. Hoje eu converso com a ex-miss Jacarei, Cláudia Câmara. Bom, Cláudia, a gente estava falando no intervalo aqui do nosso programa da polivalência do seu pai, né? Sim. Porque ele também dava aula de natação. Dava aula de natação no Trianon Clube. Antes dava aula no PIR, né? Do Elvira tinha um PIR, né? O Elvira tinha aquele pé de carambola lindo e tinha um PIR. E ali ele ensinava a nadar todo mundo que ia pro Elvira fazer outras coisas, porque não tinha piscina, né? Ele dava aula no Rio. Então ele me ensinou a nadar, como acho que eu devia ter uns 5 anos mais ou menos. Ele já me colocou na água, minha mãe nadava, meu irmão nadava e as pessoas que estavam ali junto com o Câncio, também que é uma pessoa muito conhecida em Jacarei, que nadava. E a gente ficava nadando ali no Rio Paraíba, né? E a senhora nada até hoje, né? Até hoje eu nada. Vem os campeonatos aí, né? Os campeonatos e de percurso, né? Eu faço mil metros e na minha faixa é litária, lógico, né? E até hoje eu nado, faço travessia de rio, represa, mar. Na represa eu vou da ponta até a ilha nadando, depois vou até a outra ilha, entendeu? Mas sempre acompanhada com os colegas. Vamos falar então agora sobre o concurso de Miss Jacarei. Sim. 50 anos atrás. É bom que saibam que é 50 anos atrás. 50 anos atrás. Como é que foi o primeiro concurso de Miss aqui em Jacarei? Foi o primeiro concurso promovido pelo prefeito da época, Malak e Assad, né? E a Delma, né? A primeira dama. Eles promoveram o concurso e eu... E eu entrei no concurso, assim, porque me convidaram se eu queria entrar. Eu... Parece que foi assim... Ah, entra, 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 sabe aquela coisa, né? Aí eu falei, eu vou entrar, né? E eu entrei e aí participei do concurso que foi no cinema do Rio Branco, né? No Cine Rio Branco, lá na praça, onde hoje é a igreja, né? E desfilei e eu... As minhas concorrentes eram bonitas, todas, sabe? Muito bonitas. A senhora também, né? Eu não tinha nem maiô, eu não tinha, né? E aí me cederam maiô, tudo, porque a gente não tinha, assim, né? Aquela coisa, né? Eu ia pro clube e tudo, mas a gente ia com maiôzinho, às vezes com biquíni, maiô, assim, maiô bonito, eu não tinha, né? Eu me lembro que foi, acho que foi a casa, lojas Bidu, que me forneceu um maiôzinho roxo, né? Assim, e eu desfilei de maiô, tudo, e teve uma pergunta lá, que daí foi muito aplaudida, porque perguntaram pra cada uma se pudesse ir na lua, o que faria, né? Aí foi uma e outra, e quando chegou a minha vez, eu falei, olha, levaria meu namorado, a lua é dos namorados, né? Aí eu fui muito aplaudida, foi, acho, pela simplicidade, né? Do tipo de conversa, né? Que o homem tinha acabado de pisar na lua naquela época, né? Tinha acabado de pisar na lua, então, muitas responderam, ah, eu, se fosse na lua, eu ia colher um pedacinho na lua, eu ia fazer... E eu, praticamente, levei pro lado romântico, né? E saiu de mim, assim, uma coisa mais simples, mais singela. A gente tem uma foto da senhora no concurso de Miss, aqui em Jacarei, olha lá a foto lá. É verdade. Essa aí já com a coroa de vencedora, não? Já com a coroa e a faixa de vencedora. Aí, nesse concurso, teve desdobramentos? A senhora foi representar a cidade? Teve, fui representar a cidade em Itaubaté, que foi Miss Vale do Paraíba, né? Que acabei alcançando o segundo lugar. O primeiro lugar foi da Libânia. Quem ganhasse o concurso ia fazer o filme com o Roberto Carlos, daquele 300 quilômetros por hora, uma coisa assim, né? Mas é isso aí. Então, ela ganhou, né? Ela veio, ela era de Itaubaté, o concurso foi em Itaubaté. Não, ela era de São José dos Campos, o concurso foi em Itaubaté. E eu peguei o segundo lugar, mas também fiquei muito satisfeita, porque meu pai já começou. Não, para São Paulo você não vai, né? Para São Paulo você não vai, não vou deixar, né? Parou aí. Porque naquela época tinha muito essas coisas, né? Era muito preconceito também com o pessoal artista. Olha, eu aprendi a jogar basquete com a Norminha, que era da seleção brasileira na época. Eu jogava um basquete bárbaro, eu era assim, super boa no basquete. Falei, pai, deixa eu treinar com a Norminha. Não, basquete é de menino, é de homem, não vai. Então, tinha aquelas coisas que não te deixavam fazer, porque, por causa da época, né? Na época não era, eles não achavam que era tão normal assim uma menina, que eu tinha altura, né? Eu tenho 1,70m, na época eu era considerada alta para a minha geração, né? Então, mas, e eu sendo magrinha, né? Agora, lógico, 50 anos depois, né? A gente vai ganhando as marcas, mas são marcas lindas, são marcas de vida. Marca do sorriso, marca do choro, marca da preocupação, mas são marcas, sabe, que fazem muito bem para a gente, né? Marca da experiência e da vida. Fazem muito bem, mas são marcas que não trocam por nada, não. Eu entrevistei nesse programa a Norminha, que a senhora falou, uma grande jogadora de basquete do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro. E ela falava desse preconceito que havia, principalmente com mulheres. Muito, muito. E imagino até como a senhora falou do filme do Roberto Carlos também, teve essa parte artística, que também tinha muito preconceito. Com certeza meu pai não ia ser, ainda bem que eu não ganhei, porque se eu ganhasse ele não deixaria eu ir para São Paulo. Se eu passasse nessa fase, eu teria que ir para São Paulo. Mas eu fui na exposição de carro, sabe? Eu fui, a Delma sempre me acompanhou, a Delma, né? Delma Assad. Já, a Delma Assad, sempre me acompanhou. E teve uma exposição automobilística na época, e eu fiquei lá posando lá na exposição. A senhora falou do basquete, né? O seu marido jogou basquete, né? Meu marido jogou basquete, o Osvaldo, né? Argentino. Ele veio da Argentina em seguidinha, depois ele foi convidado a jogar basquete, ele já tinha bastante noção de basquete, jogou pelo Trianon, né? Na equipe do Edivar, do Pedro, o Josildo Biratã, que foi meu padrinho de casamento, Josildo também foi padrinho de casamento, Pedro Ives, Edivar, Simões, toda aquela turma, né? Carioquinha, todo. Então, ele foi um grande jogador de basquete, depois foi professor da Univap, né? Foi, começou a lecionar. Nós formamos juntos em educação física, né? Foi a minha primeira graduação, foi em educação física, em Mogi das Cruzes, a primeira turma de Mogi das Cruzes. A senhora falou do seu pai, das proibições, né? De jogar basquete, de ir pra São Paulo. É claro que era um mundo da época, era esse. Claro. Era esse. Mas a senhora se ressente de alguma coisa? Ficou frustrada por não ter seguido esse caminho? Não, não, porque eu acredito que tudo, as coisas vêm na maneira que tem que vir, né? Assim, o que tem que ser é, né? Eu acho que não existe nada que impeça o que vai acontecer, sabe? O que vai acontecer, acontece. Não existe uma pessoa que diga não, e você não pode nunca culpar. Ah, não foi porque isso. Ah, não, essa pessoa foi culpado. Não, ninguém é culpado. É o teu destino, é o que está reservado pra você, né? É aquilo ali. Então, eu não tenho ressentimento. Eu falo assim como uma... É cômico, né? Porque... E também eu obedecia as regras, né? Daquela época. E foi por conta desse concurso de Miss aqui em Jacarela, sua vitória, que a senhora também foi participar do Cidade Contra Cidade, do Silvio Santos? Foi, foi. Foi como... Eu acho que teve várias etapas, né? E eu fui dançar na Cidade Contra Cidade e representei a loira mais bonita de Jacareí, né? Que na época era loira, cabelo cumprir, aquela coisa toda. E aí representei a Jacareí e ganhei, né? Como a loira mais bonita no programa, tudo. Então, foi uma época... Mas isso não é como agora, por exemplo, que sobe a cabeça das pessoas, né? Eu continuava aquela Cláudia simples e sempre... A mesma menininha, travessa, sim, namoradeira também, bastante namoradeira, tinha bastante namorada, né? Então, mas é assim, né? A vida é... Mas nessa participação sua, no Cidade Contra Cidade, lá do Silvio Santos, o seu pai autorizou a senhora a ir, né? Autorizou, lá ele autorizou, porque foram várias meninas. Eu dancei com a Regina Renó e a Sônia Ferraz também dançou, a irmã dela, a Silvia. Eu falo na Sônia que a Sônia é uma irmã pra mim, sabe? Eu não... Assim, é uma irmã pra mim e sempre vai ser uma irmã, né? Porque muitas coisas... Ela também, na parte, assim... Eu fui participar devido a ela. E dessa experiência toda de representar Jacareí em outras cidades, do concurso de MIS, o que ficou de lembrança? O que ficou de recordação? O que a senhora possa falar pra gente aqui? Ah, ficou tudo, assim, uma magia. Vamos dizer assim, que você, quando passa pela cabeça, parece que foi uma magia e que existiu e que eu participei, me dá uma alegria, me dá uma emoção, né? São recordações lindas, né? São recordações muito lindas. E essas fotos que a gente mostrou da senhora no concurso, do seu tio na orquestra, do seu pai, foram algumas poucas que restaram do incêndio que foi na sua casa. Eu queria que a senhora falasse disso, porque são lembranças que, lógico, pela casa, o material, tudo bem, mas são lembranças que foram embora também, né? Foram embora. Então, é por isso que, eu acho que Deus deu a, pra nós, o poder de mentalizar, de levar como recordação, né? Na mente, ter um espacinho dentro da cabeça, pra gente ter isso na memória, viva, como se fosse uma foto, né? A gente não, aquilo ali era uma foto, e isso não se perdeu em mim. Mas, teve um incêndio na minha casa, no Bandeira Branco, quando eu era diretora de escola, do Bandeira, e acabou com tudo, foi uma perda total, eu perdi todas as fotos dos meus filhos, eu tenho dois filhos, dos meus filhos quando eram pequenos, do meu casamento, todas as fotos eu perdi, né? Então, foi assim, bastante triste pra mim, quando eu vi que eu não tinha, mas, como é pra mim, é uma coisa minha, ela tá na minha cabeça, como se eu me vejo entrando na igreja da Matriz, casando, sabe? Como se fosse agora, como se fosse, né? Da memória, ninguém te tira nada, né? Não, ninguém me tira. O que os olhos veem, nem a terra come, sabia? Isso é o que sempre falava a minha mãe. E o desse incêndio da sua casa, não restou nada, a senhora depois, por meio da caixa econômica, recuperou com outra casa, né? Outra casa, outros móveis, me deram geladeira, me deram fogão, me deram tudo. Porque tava no seguro, né? Porque estava, é, a caixa, quando ela vendia, a caixa na época, não sei agora, ela fazia um seguro por conta do tempo, por exemplo, se uma chuva, um vento, ou um incêndio, que eles fizeram perícia e tudo, claro, determinaram que foi uma, não foi imprudência, né? Foi uma coisa, a fiação deles, né? Quando eles fizeram a casa, então, eu perdi tudo, eles me deram tudo, me deram cama, mandaram ir na loja, escolher o melhor, o que eu queria, o piso, sabe? Tudo. Reconstruíram a casa totalmente. Foi um curto circuito, né? Foi um curto circuito. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa, o Gente de Destaque volta daqui a pouco, até já. Tchau. 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 Tchau.